Olá e seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Novo Universalis 4, aqui jogando com o Naga 1 Vamos pra cima dos Timurins agora, galera, e vamos pra cima da nossa conquista também, né? Deixa eu só, deixa só esse exército chegar aqui, tá? Deixa esse exército chegar ali, coisa rápida Mano, ok, perfeito, ok, só isso que eu queria Colocar a velocidade 4, tá? E vamos declarar essa guerra aqui E eu tava pensando mais ou menos no que eu vou pedir de Bangle, tá? Porque eu vou chamar Bangle aqui no Tratado de Paz E eu acho que eu vou pedir dinheiro de Bangle Vamos fazer ele fazer transfer trade power pra gente e pedir dinheiro, maybe Acho que é a melhor opção que nós temos nesse momento, tá? Então, então vamos lá Declarar a guerra, show superiority Vou pegar bastante território agora dos Timurins Aproveitar que a Rússia também tá atacando os Timurins nesse momento E aproveitar que a capital dele está fora de cogitação aqui Então vamos declarar essa guerra Eu não preciso dos Otomanos me ajudando, sinceramente falando Esse cara aqui eu gostaria que você viesse pra cá pra dar suporte Eu tenho que prestar bastante atenção nos detalhes aqui, nas coisas que vão acontecer Isso aqui tá sendo tomado por... Por... Por rebeldes Eu não consigo vir aqui direto, né? Eu tenho que vir aqui primeiro Aqui lá tá sendo tomado por rebeldes Eu vou deixar esse exército estacionado aqui por enquanto Não, eu vou fazer melhor Eu quero... Deixa eu pegar... Dez desses rendimentos Dez eu vou colocar aqui Esses outros eu vou colocar aqui Aqui tem espaço pra trinta e dois Trinta e um, perfeito, é isso Bangle vai com certeza entrar na guerra Já entrou Eu gostaria que você viesse pra cá Esse cara vem pra cá E você vai mover nessa direção, tá? Por que que eu estou movendo o exército dessa forma? Eu quero ver onde está o exército de Bangle nesse momento Tá aqui em cima, né? Ok Sem grandes problemas O fato da... O fato da Rússia estar atacando Bangle vai me ajudar bastante Então, na verdade, você pode subir também Você pode subir Só esses exércitos aqui Pergunta fazendo aquela velha zoeira Eu acho que eu vou clicar Eu tenho pontos suficientes Pra questão de tecnologia militar Quase pegando a próxima Não, eu vou pegar lá na frente do tempo Você Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete Vou fazer isso Vou espalhar esses exércitos aqui Acho que isso aqui tá ok Caramba, faltou aqui Por esse lugar Perfeito Vou pegar lá também Vou fazer um Carpet Siege aqui Tirar a Bangle da guerra bem rapidinho Esses caras aqui, deixa eles aí por enquanto Por enquanto Me parece ok Você pode vir pra cá Esse lugar aqui suporta 31 regimentos Que é exatamente o que eu tenho Então, também venha pra cá Eu quero meio que controlar o Manpower Que eu vou gastar nessa brincadeira aqui também Então, por isso que eu estou controlando dessa forma O West Bangle tá aí pra cima Tanto faz Tá em guerra com a Rússia Aqui são dez canhões É, eu tô com o máximo ali Eu posso pegar Tech Innovitiveness vai até quando? Não, isso aqui não vai me dar Dois de Innovitiveness? Sério? Mesmo pegando tão à frente do tempo? What? Sério? Sério Sério, eu acho que isso aqui Deveria me dar Innovitiveness Eu não sei porque que não ia estar dando Deixando escapar alguma coisa Mas eu esteja Eu não sei Pelo menos eu vou pegar Inventory Fire vai dar uma boa diferença Já vou trocar os canhões também Não tem problema nenhum Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês Galera, é o seguinte Tava dando uma olhada Por causa dos novos territórios Que eu anexei Eu consigo construir alguns workshops Em bons lugares Esse, esse, esse Esse eu posso construir sem medo Badak Badak Aqui, ó É essa província aqui em cima Que eu já olhei Que eu já construí minha mil Então, esse lugar aqui Eu também posso colocar um workshop Sem grandes problemas E... Qual que era o outro lugar? Tinha mais um Aqui Kan... Kananor Kananor Esse lugar aqui Ele tem marketplace E tem templo Tá vendo? Templo da local tax modifier Tá? Que não me interessa muito Até porque eventualmente Isso aqui vai ser tudo transformado Em trade company E trade company Você toma uma penalização De menos 100% No tax income Tá? Então, dado isso Tá? Dado isso Eu vou destruir o templo E eu vou construir Primeiro o workshop aqui Pra depois nós construirmos Uma fábrica Uma manufacturing Ah... Além do mais Onde mais eu tenho? Goa eu posso construir Imediatamente Pronto Acaba com a minha grana Quero tirar esses caras aqui Bem rapidinho da guerra E... Quanto aos timurins Eu não estou... Afoito Não tem problema Posso demorar um pouquinho mais Quanto aos timurins aqui Eles estão em tech 19 Eu estou em tech 20 Tem uma vantagem tecnológica Grande em relação a eles Ah... Não preciso chamar meus aliados Ah... 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 Ok Ah... Surgiu alguns nobres rebeldes aqui Isso não é bom, tá? Porque eles podem me atacar A qualquer momento Vocês ainda estão aqui Oh, crap Tá em 50% dessa siege Eu deveria ir lá tomar ela Vamos tentar tomar aquela siege? Vou tentar tomar essa siege Oh, caramba Tomando Vai dar um tique Ah... Dá um tique Mas tudo bem Imagino eu Que eu sou mais forte Do que esses Rebeldes inúteis, né? Não muito mais forte Aparentemente Eu poderia Dar um clique aqui E quebrar Mas aparentemente Eu não tenho pontos pra isso Ah... Então bem como foi todo Feito full siege O que é isso? Ah, Rússia Rússia é o seguinte, né? Eu quero roubar mapa de você Deixa eu ver De onde eu preciso de mapas Bom, eu preciso de mapas aqui Talvez Na verdade, deixa eu ver O que dá pra fazer de legal Com você Bem inútil Port rebel Seria interessante Custo bem alto Uau Você não tem rebeldes Praticamente Tem griselas Apenas Não vai fazer diferença Pra você Ah... Eu quero roubar Esse mapa aqui mesmo Falta a África Acho que eu não vou conseguir Eu teria que ter Alguma província aqui perto Ah, whatever Eu não sei porque Eu tô construindo isso Então Ah... Deixa eu fabricar Clans aqui nos... Em você Deixa eu colocar Um cara Pra melhorar a relação Com os outros derps Não Antes Eu quero pensar No nosso tratado de paz Aqui, galera Então vamos lá Eu poderia pegar províncias Pagando pontos diplomáticos Infelizmente, tá? Eles não se entregariam Sério? É Ah, a capital ainda não caiu Ok Pra mim que a capital já tinha caído Ainda não caiu também Whatever Isso aqui não fez bridge walls Obviamente não E aqui também não caiu What the fuck, man Qual o problema desse jogo? Ah... Você 200... 166 de opinião comigo Só um com mono Calma, mano Vamos ficar andando pra lá e pra cá Que isso Local gold Começou as porcarias Dos eventos negativos 15 Aquilo ali Consort people Vai ter menos 2 National Rats Por muito tempo Eu pago Eu pego um empréstimo E pago os 15 pontos diplomáticos Que eu acho que vale a pena Ah... Aqui finalmente foi, né? Eu vou passar isso aqui Pra... Muchacha Quero que é muchacha Segura isso aqui Provavelmente muchacha Ah, até que tá indo bem Ah... Eu acho que eu quero que você venha pra cá agora Esse cara pode vir pra cá Isso aqui tem rebeldes? Aqui não Tem russos Aqui não tem russos Então, na verdade Isso aqui é quem que tá liderando esse exército O Emerson Ah... Emerson, por favor, venha pra cá Você vai vir pra cá E esse cara vai vir pra cá É isso que eu quero Eu vou ter que começar A destruir esses Rebeldes daqui Ok Acho que é isso Isso aqui ainda não caiu Tá ok Tá tranquilo Vou pegar um empréstimo Já imaginava isso Sem problemas Mano, caia 64% Vai ser azarado assim lá longe Ok Aqui caiu Hum... Deixa eu fazer esse rede aqui E se ele me atacar, tudo bem Esse cara vai me atacar Aqui, tudo bem Eu vou estar na posição defensiva Oh, crap Finalmente Assim já que acabou Agora eu vou tirar a Bengal Da guerra Tá Ah... Eu poderia pegar isso aqui Tudo de território Me daria um pouquinho De mais expansão agressiva Nada muito perigoso Pra falar a verdade Vários eu tenho Inclusive tratado de paz Ou eu poderia pegar grana Não muita Steer trade Tá Aparentemente eu vou ter que acabar Com os exércitos de Bengal De alguma forma Ou então Pelo menos esperar um pouquinho Deixa eu passar Você é um... Deixa eu olhar uma coisa Você Três territórios aqui Fazem parte De um mesmo estado Nenhum estado Tão bom Deixa eu ver o desenvolvimento disso Onze Treze Onze Esse estado aqui é qual? Essa região Aqui Um pouquinho melhor Sinceramente Não sobra tantos estados Os bons pra Bengal Porque A capital dele é interessante Tá A capital dele é interessante Esse lugar aqui também é interessante Eu poderia tentar pegar isso Eu acho que não vale a pena Eu acho que o segredo Primeiro sempre é Rudear a capital Tá Assim ele vai mudar a capital de lugar E depois a capital vai custar Mais barato Normalmente esse costuma ser o segredo Além disso Nós poderíamos pegar o Warrap E... Restante em grana Maybe Pagar 58 pontos Uma expansão agressiva não seria Na verdade seria Na verdade seria Bem grande É Com você talvez seja Melhor dinheiro O Reparations Tear trade Talvez essa seja A melhor opção Bem que você tem Um monte de cores Em mim também Poderia farmar um pouco De prestígio Tirando esses cores Alguma coisa assim Galera Ei Tire os cores De mim Não quero Ter mais rebeldes De você Isso aqui não é ruim Grana No Reparations Definitivamente isso aqui não é ruim Mas eu acho que eu prefiro Street trade Até porque Bangle faz muita grana De De trade aqui Bastante dinheiro mesmo E uma vez que eu faça isso E manda esses caras também Fazerem street trade Pra mim Eu vou estar ganhando Muito dinheiro aqui I don't know Ou simplesmente Eu posso ir com os territórios Não sei De qualquer forma Mas nós temos que segurar Em um tempo Então você Que o líder morreu Eu tenho espaço Pra rolar mais um líder Eu acho que a resposta É sim Eu tenho Os raid Putz Me dariam um líder Não Tem que rolar mesmo Deixa eu ver os nomes Aqui Leo Asp Tá aqui Senhor Emerson Gustavo Leonard Leo Pietro Deixa eu pegar Quem tá faltando aqui Galera Um segundo Ok Vamos rolar O senhor Sérgio Sérgio Aires Yeah Pum Olha lá Um de seis Tá ótimo Um de seis Três de fire E fire Começa a fazer alguma diferença Nessa altura do jogo Então pra mim Tá ótimo Vou pegar todos esses exércitos Aqui Eu quero que vocês se reúnam Em Johnpur Cadê Johnpur Vem pra cá Que esse exército Aqui ele pode subir Venha Brigar com Com Bengal Aqui Ming tá fazendo aquela Velha zoeira dele Ming você me odeia muito Muito Tipo Muito Great Britain O que você tá fazendo aqui Filho da mãe Saia daqui Esse território é meu Ah Os caras vão começar A comprar territórios Olha aqui Milão França Os caras começaram A comprar territórios Nessa região Olha a porcarinha Maldita mecânica Inútil Eu tenho que comprar esses negócios Eu tenho que derrubar esses negócios Logo pegar pra mim Talvez por todos Outra coisa que eu tenho que fazer também É ir pra Europa logo Pra mudar minha capital de lugar E... Enfim Ah... Então eu acho que com esse cara aqui Como eu de... Eu deveria vir com territórios Mas... Como eu não posso lidar com a expansão agressiva Nesse momento Eu vou pegar só grana Só isso mesmo E pra mim tá ótimo Talvez... Iria pra 100% aqui só Pronto Tranquilo É isso Tá É isso que eu quero Ok, aqui já foi Esse forte aqui Forte nível 2 A gente tá conseguindo lidar ali Cara, quantos ganhos você tem? 11? Isso tem 10 Isso aqui ainda não caiu Fala sério Mais um líder militar me deixou Você tá de zoeira Foi o líder da onde? Foi o seu líder É Vamos rolar outra então Ah, não tem pontos Ah... Dá pra você não fazer isso, por favor? Crap Fuck's sake What the fuck, man Dá pra não fazer isso, por favor? Sai no dia... 9 Você chega no dia... 18 Sem chance Sem chance Isso aqui já era Fala sério Não gostei disso aí, não Tem cara da disciplina aqui Só moral of arms E... Só diplomático de reputation Eu poderia trocar Pra um de trade efficiency Por exemplo Não seria ruim nesse momento Não preciso de reputação diplomática Nesse momento Vamos fingir que não tá acontecendo nada lá Você vem pra cá Aqui não é uma posição defensiva, não Não ali não O cara tá chegando aqui Ok Esse exército ainda tá se reunindo Perfeito Oh crap Eu preciso de passar isso aqui Pra... Pra murchacha Quero que murchacha Pegue... Bastante dívida Tá Tem bastante dinheiro Não sei como Mas tem Preciso que eles peguem Bastante dívidas Mais um sítio que caiu Um processo que... Não pra... Não, 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 não Pra murchacha Perfeito Vou... Esse cara aqui já caiu Ainda não Só que é o meu próximo forte Esse Talvez esse aqui da frente Você consegue vir pra cá? Na verdade consegue Não quero lidar com esses rebeldes aqui Segura 29 Vou sofrer um pouquinho Já treto Não, não vou não Falta tranquilo Cara, isso aqui ainda não caiu What the fuck, man Dá pra cair? Tem nove regimentos ali Caramba Tem dificuldade Murchacha Pronto Você vem pra cá agora Aliás, não sei se recupera aí Eu preciso de um líder Esse líder Vai ser O senhor Deixa eu pegar aqui Esse líder vai ser o senhor Paferreira Paferreira Pronto Pum Ah Ok Legal Realmente um líder decente Tu Eu Tá fazendo Seja aqui Isso pra mim Tá ok Agora deixa eu Retomar Minhas coisas Meu Deus Não consigo clicar Nem vi Essa Batalha Aqui acontecendo Veio que tá com Muita exército Aqui Gazimuki entrou na guerra? Entrou não Você pode vir pra cá Nessa direção Ei Bengal Já quer sair da guerra ou não? Ainda não Tá bom Não tem problema A gente aguarda A gente aguarda Bengal Eu tô tranquilo Em relação a você Esse exército aqui Vai demorar Zilhões de eras De anos De eternidades Pra se recuperar E ele tá correndo risco Porque esse cara Tá andando pra lá e pra cá Tá vendo? Isso é uma porcaria Então Pra garantir Que ele se recupere E fique Inteiro Vão andar pra cá Oh What? Não Galera Eu vou encerrar Tá? Isso aqui vai ser um rebirth Não 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 Finalmente Quando eu tenho um líder decente O cara morre Pra me Deixar esse 502 Aí What the fuck Man Tem que ser muito azarado Não Isso aqui vai ser um rebirth Tá? Vou fazer um rebirth Pra voltar com outro líder Cara O meu cara nem 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 líder Militar Ele era Por que que o cara morreu? Não faz sentido nenhum Bom Enfim Já volto galera Aquele abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau